Aonde a gente vai? A gente vai no brechó. Fica onde esse brechó? Fica na Vila Mariana. Ok. E agora a gente tá na linha amarela e a gente vai pra onde? A gente não sabe, mas a Bruna vai explicar. Bruna, explica. A gente vai até a Estação Paulista, da linha 4 amarela. Faz a baldeação da linha 2 verde e pega sentido Vila Magdalena, vai até a Estação Vila Magdalena e anda pra o Ministro da Estação. Oh, 10 passos. Eu adorei, eu adorei. Ainda bem que a gente trouxe a Bruna pra poder guiar a gente, porque senão a gente já teria perdido ela. Transferência para linha 2 verde do meu grupo. Verde? Eu ia falar amarela, mas é verde. A gente acabou de sair da amarela. Acabamos de chegar então na Vila Magdalena e a gente tá andando em busca do bazar. Agora o trajeto vai ser feito de a pé. Isso dá mais ou menos 4 minutos. 4 minutinhos andando. Fazer uma tremeada, né, pra procurar a gente. A card da manhã. E o card da gata, né? O que você pretende comprar? Cara, tudo que estiver barato. Brincadeira. Eu quero muito comprar um vestido, uma saia, uma saia assim, uma calça jeans e umas blusinhas. E você? Eu tô atrás de uma saia, cross baixo e jeans. Jeans? Mas tipo calça jeans ou todos os jeans? Todos os jeans. Todos os jeans possíveis. Entendi. Mas o mais grosso possível. Ah, eu também queria muito um pijama. Um pijama? Boa. Boa. Felizmente, eu não tô precisando. Olha isso. É o sol, né? Olha. Então, estamos na estação errada. A gente vai ter que andar pra dentro do metrô e ir pra Vila Mariana, que a gente tá na Vila Madalena. É que assim, são dois Ns na primeira sílaba da palavra, né? É foda, é difícil a vida em São Paulo, sabe? Mas assim, eu achei vantajoso porque eu nunca tinha estado nessa estação. Sério? E eu provavelmente não viria pra ela em outro momento. Eu também não. De livre expansão de vontade, não viria aqui. Mas aí a nossa guia, guiou a gente para o lugar errado. Ela guiou a gente pra conhecer como é que é. É turismo, turismo é de tempo. Nunca fiz. Odeio. Vila Madalena, estação errada. Estamos aqui, a gente vai descer, a gente vai pra Ana Rosa. Da Ana Rosa, a gente vai pra Vila Mariana. Chegamos! Achamos! Achamos! Nossa, bem sucinto, por onde entra? Aqui. Aqui, ó. Você vai tirar uma foto? Foi. 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 Tinha uma graça. Tinha uma graça. Tinha uma graça. Basicamente, tem muitas ramificações, então lá pra trás a gente tem uma sessão de roupas, exclusivamente roupas. Tinha uma falta. Pela Música až com a graça, que vai aparte a gente tem uma forma de umaодulação de roupas que a gente tem na palco que tem mais desl dry como receita. E aí, ó. Pronto. E aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E também vou consertar nesse exato momento. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.